7 Pecados Capitais da Leitura Qual é o seu livro mais caro e o menos caro? O meu livro mais caro que eu tenho na minha estante Que eu comprei e eu paguei, não é caro Porque eu tenho outros mais caros, mas que não foi que eu comprei Então, é a história da arte do Gomblich É um livro lindo, ele é grandão, mas eu uso ele pra consulta Eu não li ele inteiro, de cabo a rabo, como se diz Eu li alguns capítulos, algumas partes que me interessavam pra consulta mesmo E ele é todo ilustrado, porque ele precisa mostrar imagens de arte Então ele vai desde a antiguidade, aqui é onde eu parei O capítulo que eu tava lendo agora há pouco pra preparar a aula Até arte contemporânea E no final ele tem uns mapas bem interessantes também Pra ilustrar o conteúdo dele E o mais barato eu mudei assim um pouquinho Não é o livro mais barato que eu já comprei Eu escolhi os livros mais baratos que eu comprei em livraria novos Porque em cedo eu já consegui comprar livro por um real Mas novos Mais baratos foram esses três aqui Da Penguin, que eu comprei na Feira do Livro de 2011 de Porto Alegre Comprei na área internacional Eu também já comprei livros mais baratos fazendo a conversão de moeda Na Argentina Mas também foram em cedo, então eu não encontrei aqui O primeiro deles, do Francis Hodgson Burnett Do Secret Garden Pela Bagatela de R$2 Do Geoffrey Chaucer Do Countryberry Tales Também pela Bagatela de R$2 Esse da capa verdinha Eu acho que ele é ainda mais barato do que o da outra capa da PM Que também é a Folha Jornal E por último, da Charlotte Bromper O Jimmy Aaron A minha pronúncia deve estar péssima Ainda mais que eu estou com grito Mas relevo Segundo pecado, ira Com qual autor você tem uma relação de amor e ódio? Bom, eu não tenho relação de amor e ódio com nenhum autor Você tem relação de amor com muitos De ódio com pouquíssimas E de amor e ódio eu acho que com nenhum Mas assim, eu tenho uma coisa mais ou menos próxima disso Com o Hemingway O Ernest Hemingway Por causa deste livro Por que os cílios dobram Que foi o livro que eu avaliei, analisei No meu trabalho de conclusão de curso Na história E na verdade eu não tenho relação de amor e ódio Eu amo os livros dele Eu acho os livros dele maravilhosos Eu acho que o cara escreve muito bem Ele é um gênio e tudo E admiro ele A história e a vida dele Mas o que eu tenho com ele é que Se o meu ódio seria discordância Eu discordo do ponto de vista que ele olha Para os acontecimentos que estão ao redor dele E que ele relata neste livro aqui Eu discordo e muito E então eu acho que A minha relação é de amor e discordância Porque não é o meu ponto de vista O ponto de vista dele é quase o oposto do meu Quase o oposto porque assim Nós dois pensamos em relação a uma coisa Até parecido Mas deixa eu explicar Durante a guerra se foi espanhola Ele foi lá para a Espanha E claro ele queria combater os fascistas Do exército de Franco Assim como eu também faria Se estivesse lá naquela época eu acho E hoje em dia também Meu ponto de vista é contrário aos franquistas Mas ele dentro dos combatentes Dentro de toda a República Espanhola Ele defende um ponto de vista que eu não concordo E eu defendo outro ponto de vista Claro que o meu ponto de vista Ele vem a partir de uma visão histórica E ele estava vivendo o momento Então eu até nem tenho como comparar muito Mas enfim é uma relação de amor e discordância Com o Hemingway Eu estou segurando aqui Por conta disso Gula Que livro você devorou sem vergonha alguma? Para começar Não tenho vergonha de ter lido Nem um dos livros que eu vi Johnny Chetlitz Não tive vergonha Até gostei Melancia Melancia eu gostei mais ou menos O George McJones eu li primeiro e adoro Johnny Livro de vampiro YA Não gostei Aliás eu estou lendo o momento Não estou gostando Estou achando um saco Mas eu falo disso depois Já li outros livros do YA Um eu E o outro Odiei profundamente Mas enfim Não tenho vergonha de ter lido isso Porque eu não tenho vergonha de ler nada Não tenho vergonha de ler o ruim Que eu acho que o ruim Não tenho vergonha de ler nem o estilo de livro Nem o tipo de gênero Mas assim Então eu vou responder essa pergunta Como Qual o livro que eu devorei com mais vontade Que foi então Triologia Milênio Minha queridíssima Lisbeth Salander Uma das minhas personagens preferidas Dos últimos tempos Cada um desses livros Percebam Que já leu Sabe Mas não leu E nunca viu Eles não são pequenos São livros grandes Cada um desses livros Eu li em dois dias Eu demorei para ler Do primeiro para o segundo E do segundo para o terceiro Quando terminei de ler Porque eu tinha outras leituras E outras coisas Para me preocupar Eu viajei Enfim Várias coisas na época Mas assim Eu pegava o livro para ler E eu não soltava por nada E a menina que brincava com fogo No especial Eu cheguei a matar trabalho Para ler o livro Como assim matar trabalho? Sim Eu mandei trabalho Eu cheguei do serviço E disse Ah vou lá comprar um café E já volto E saí com o meu livrinho no braço Embaixo do braço Cheguei na cafeteria Me sentei Abri o livro E comecei a ler E não parei E não voltei mais para o serviço Então chegou a comum disso Com mais vontade Eu recuperei as horas depois Não se preocupe Quatro Preguiça Qual livro você tem Negligenciado devido a preguiça? Preguiça muito feio Muito, muito, muito feio A Patrícia Pirota disse no vídeo Nela E eu também acho Preguiçoso Mas eu sou muito, 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 muito preguiçosa Muito Admito Admito Sou preguiçosa Eu tenho preguiça de acordar cedo Eu tenho preguiça De ir na casa Eu tenho preguiça De fazer exercício físico E é normal Porque eu não gosto de acordar cedo Não gosto de ir na casa E não gosto De fazer exercício físico Então É uma preguiça Que é feia Mas eu até Não me preocupo muito com ela Agora Preguiça de ler Que é uma coisa que eu amo fazer Eu tenho Vergonha de ter exercício Eu tenho preguiça de ler As benevolentes O Jonathan Buitel Porque olha o tamanho desse livro Olha o tamanho desse livro Ele não é um livro fácil Eu já li livros Quase desse tamanho Sei que tem gente que lê E devora livros desse tamanho Mas o problema não é o tamanho do livro Mais Porque se fosse por exemplo Um livro Sei lá Alguém que gostasse muito de prepúscu Que não é o meu caso Alguém que gostasse muito de prepúscu E o livro tivesse mil páginas Eu li a ele Em uma semana Agora esse livro é um livro difícil Não é um livro fácil Ele é um livro Que exige mais fôlego pra ler E eu tenho muita preguiça Eu comecei a ler E parei na página 47 E não continuei mais Ele é levinho até Pela quantidade de páginas Ele tem 907 páginas Meu preguiça é desse aqui Orgulho Que livro tem mais orgulho de ter lido? Olha Como a Luara falou no livro dela Eu vou considerar aqui orgulho Não como aquela coisa Ah eu li esse livro Você não leia Eu li esse livro Você não leia Não Eu vou considerar aqui Como assim Um livro que Eu Realmente Me deixou feliz E me marcou muito O meu orgulho de ter lido ele Porque mudou A minha relação Com a literatura Que é Esse pequeno box aqui Esses quatro livros Que é o Hobbit E os três São dos Anéis Que eu amo demais Eu amo 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 demais Mesmo Eu acho assim Porque eu tenho orgulho de ter lido esses livros Porque Eles mudaram a minha relação Com a leitura A partir da leitura Desses quatro livros Eu comecei a procurar Outros gêneros literários Que antes eu não procurava E eu comecei a ler bem mais também Depois que eu li esses quatro livros Eu não sei se tem uma relação direta Mas É um fato Comecei a ler mais depois que Li os Santos Anéis O sexto pecado então É Quais atributos você acha mais atraentes Em personagens relacionados Com lindos e femininos Essa pergunta é sobre luxúria Bom Eu tenho Três atributos Que eu acredito Que são essenciais No personagem Para que eu realmente Me apaixone por eles Que são Inteligência Crítica E transgressão Um personagem Inteligente Um personagem Que tem uma crítica Em relação ao contexto Que ele vive Que faz uma crítica E que desperta No leitor Uma crítica E o personagem Que transgride A ordem social Transgride A norma vigente Transgride Alguma coisa Dentro da história Para mim Me ganha Esses três atributos São essenciais Tanto em personagens Masculinos Quanto em personagens Femininos E o último pecado É inveja Ui Que livros Você gostaria De receber De presente Eu adoro Ganhar de presente Acho que Todo mundo que gosta De livro Adoro Ganhar de presente Então Eu tenho milhares De livros Que eu gostaria De receber Mas acho que No momento Eu tenho Primeiro O que eu mais queria Mesmo É ser Uma completa É assim Uma coisa Que eu Eu tenho Muita vontade De ler E Aquele livro Me desperta Em sentimentos Muito interessantes Quando eu pego ele E começo a ler E eu quero ter ele Para mim E poder ler Ele começou ao fim Sei lá Uma coisa assim Uma relação bem interessante Meus livros Do Jimmy Oliver Todos Porque eu adoro Aquele chefe Lindo Muso Como diria O Harry Gamil Ele é muso Eu já estou dando Um jeitinho nisso Em breve Eu trarei Algumas coisas Bem interessantes Dei para mostrar Bom São isso São os sete pecados Ganás Que a ira Gula Preguiça Orgulho Luxúria Inveja Todos eles Eu já falei aqui Obrigada Para quem assistiu Até aqui Muito obrigada Para quem tem acompanhado Os vídeos Tanto no Youtube Quanto quando eu posto No blog Deixem os comentários Aqui embaixo No vídeo Do Youtube Para quem acompanha Só pelo Youtube E no blog também Que eu acho bem legal Estabelecer conversa E responder os comentários De vocês E eu tenho sentido Falta de comentários Tá Isso me deixa um pouco triste E agradecer Quem já comenta Óbvio E pedir pauta Eu não tenho Mais pauta Além do Mr. Posso Para fazer Então se vocês Souberem De alguma Tag interessante Que tiverem Uma pergunta Legal Para me responder Ou quiserem Saber alguma Coisa Sobre mim Relacionada A esse universo Dos livros Música Filmes Sério Essas coisas Podem deixar Perguntas Nos comentários Que eu vou Tentar responder Em vídeo Vou lá No blog Também E convidar Todo mundo Que acompanha Só no blog Só no Youtube E lá Visitar o blog www.trecosetrapas.org Eu estou tentando Atualizar ele Mais seguramente E é isso Muito obrigada Até a próxima Tchau